Os amantes de bicicleta, patins, skates ou apenas de se movimentar e claro, de muita diversão, já podem se preparar, pois estão abertas as inscrições para o 22º Passeio Ciclístico da Rádio Jovem Pan, que vai acontecer aqui na praça, em frente ao museu, no dia 28 de julho. O passeio acontece sempre nos últimos domingos das férias de julho, nesse ano vai ser no dia 28, e aquela festa, aquele evento esportivo para toda a família, um evento bem calmo, bem tranquilo, bem animado ao mesmo tempo, para toda a família, desde a criança até os avós, para passar bons momentos com a gente, para tomar um sorvete que a gente vai distribuir, para tomar um café também que vai ter, para concorrer a prêmios para quem fizer as inscrições no site, totalmente gratuito. É um evento já bem tradicional, são 22 edições, e a gente sempre espera estar surpreendendo e estar trazendo novidades todos os anos para as pessoas estarem junto com a gente. E a 22ª edição do Passeio Ciclístico chega com novidades. Então, esse ano vamos ter sorvete, que é uma coisa muito legal, é ter mais de 3 mil sorvetes para todo mundo que estiver lá poder chupar à vontade, de graça. Vão ter brinquedos infláveis, mais uma vez, agora cada vez uma quantidade um pouco maior, e brinquedos diferentes. Teremos a cabine giratória de fotos 360, que também é uma novidade. No ano passado tivemos sorteio de um PIX, esse ano teremos sorteio de vários PIX. Teremos um pacote de viagem completo para Maceió, com voo, hospedagem. Então, isso eu estou dizendo só o começo, mas tem muito mais coisa, a pessoa tem que acessar o site jovempampox.com.br, fazer inscrição gratuita. A inscrição é para quê? É para poder concorrer aos prêmios. Se você quiser não fazer a inscrição, tudo bem, você não vai poder concorrer aos prêmios. E nessa edição do evento, a gente está com o lema Movimente-se. O que seria isso? A gente quer que vá os ciclistas também, lógico, mas também todas as pessoas que são adeptas ao esporte. Patins, skate, patinete, a própria pessoa que quiser fazer uma caminhada, um trotezinho, uma corrida, também está convidada a participar do evento. O importante é estar lá com a gente, movimentar e curtir bastante o evento, que é um evento pensado com bastante antecedência, programado, sempre na agenda oficial da Jovem Pan, e que vai ser esse ano um sucesso. As inscrições para o evento se encerram próximo à data, mas o quanto antes se inscrever, melhor. As inscrições vão até dois, três dias antes do evento. Provavelmente, por volta do dia 25, 24, ela já vai se encerrar. Então, tem mais de um mês para a pessoa poder se inscrever. É bem rapidinho, é só nome, e-mail e CPF já vai estar concorrendo. Então, menos de 30 segundos, você já entra no site, já faz a inscrição, e já garantiu sua vaga no evento e ainda concorrer a mais de 20 prêmios que teremos esse ano. Então, além de curtir todo o café da manhã, todas as atrações, DJ, trio elétrico, e vai concorrer a prêmios muito legais que, com certeza, todos vão querer ganhar. Além de muito esporte em família na manhã de domingo, que fecha o mês das férias, terá muita animação. Os apresentadores da Jovem Pan vão agitar o evento. É isso aí, a gente vai estar lá, eu, a Laura Tassinari, Luiz Felipe Galo, em cima do trio elétrico, a gente vai rodar com a galera, animando todo mundo, junto com os DJs também, que fazem uma festa incrível, porque, além de tudo, tem essa questão da comunicação, para dar aquela incentivada, aquela animada no pessoal. E no domingo cedo, o pessoal costuma chegar meio desanimado, mas o rolê vai acontecendo, o evento vai acontecendo, o pessoal se anima e, no fim, termina aquela festa toda. Bom, convidar o pessoal de casa a acompanhar, principalmente o pessoal que acompanha os programas locais, da Jovem Pan, da Band FM, da TV Plan também. Quem, principalmente, ainda não acompanhou o passeio ciclístico, curtir pela primeira vez esse evento, que eu tenho certeza que vai gostar, e no ano que vem vai estar presente novamente. Em uma manhã tranquila de domingo e claro, como esporte leve, os participantes sairão daqui da Praça do Museu, irão até o Ronaldão e voltam. E o intuito é uma manhã de muita descontração e animação. Quem já foi sabe como funciona, né? É uma festa super maravilhosa, todo mundo junto, uma manhã muito gostosa, todos os domingos, né? Todas as edições aconteceram em domingos. E nesse domingo, dia 28 de julho, agora, a 22ª edição do passeio ciclístico, todo mundo já sabe a festa linda que é. Café da Manhã, tem o sorteio de prêmios, o pessoal já pode fazer inscrição, inclusive, pelo site jovempampocos.com.br para participar, para estar lá junto com a gente. Trio elétrico, DJ fazendo aquele som, todo mundo de bicicleta, patins a pé, o pessoal com pet, patinete, skate, carrinho de rolimã, do jeito que for, mas venham. O percurso será acompanhado por um trio elétrico, que estará agitando todos que passam por ali. O passeio ciclístico, se você nunca foi, você perdeu a oportunidade. Mas temos, então, agora no mês de julho, mais uma edição. São várias edições e sempre com muitas novidades, né? São vários parceiros que trazem oportunidades novas, que trazem novidades realmente para quem vai estar participando. Então, vale muito a pena você comparecer. E o legal é aquilo, às vezes vai ter gente que vai de bicicleta, tem gente que vai caminhando, tem gente que vai com pet, e está valendo. Vale de todas as formas no passeio ciclístico. Mas o principal é se inscrever. Se inscrevam no site da jovempampocos.com.br, porque senão você não vai poder concorrer aos prêmios, aos brindes que são sorteados no dia. Estaremos lá, eu, Luiz Felipe Galo, Hugo Tupá, Laura Tassinari, estaremos em cima do trio, animando todo mundo, com muita música boa também, ao som do DJ Dudu Hermano, inclusive. Vai ser um dia bem animado, bem alegre com a jovem Pá. O passeio reúne amigos, colegas e familiares para animar o último domingo do mês de julho. A Aline não perde nenhum ano do passeio e sempre vai com a família. Participei várias vezes, por sinal é um passeio muito legal, e esse ano a gente está na expectativa de novo para a gente conseguir ir. No ano passado a gente conseguiu ganhar uma premiação e esse ano vamos tentar mais uma de novo. Sim, é um passeio em família, é uma coisa diferenciada, a organização, a segurança, e é uma coisa que a nossa cidade não tem muito, essas coisas diferenciadas. Então, quanto tem, a gente aproveita. Ana Laura sempre vai com a mãe e no ano passado ganhou prêmios. Já participei umas duas vezes assim, completinho, no ano passado ganhei um prêmio. Ah, foi legal a experiência, é uma coisa que você não está esperando, aí você acaba ganhando.